Levei o triste abandono Viu alguém que é tanto amor Ela me mandou embora Eu fui triste e chorando Por que será você faz assim? Sendo que você, meu bem, ainda gosta de mim Por que será você faz assim? Sendo que você, meu bem, ainda gosta de mim Já mandei tantas cartinhas E você não respondeu, viu? Eu acho que você Tem alguém no lugar meu Já mandei tantas cartinhas E você não respondeu E grita pode proibir Eu não quero te amar Tchau, tchau